Eu vou conversar com a presidente do Instituto Melhores Dias, a Joyce Capelli. Olá, Joyce. Olá, um prazer, muito obrigada, Tavinho, estar aqui com você, com todos os que estão assistindo o seu programa. Então, eu recebi um e-mail de divulgação de vocês sobre um livrinho, uma história em quadrinhos, que traz a importância da vacinação no Brasil. E eu bati o olho naquilo e falei, nossa, por que eu acho isso tão importante e eu acho isso um tema tão atual e vivo, por conta, toda vez, eu estava comentando com uma médica amiga, outro dia ainda, esse movimento que existe de repulsa à vacina. E eu sempre faço questão aqui de dizer que a vacina é a salvação da humanidade. Se nós vivemos muito mais hoje, até tem um menino novo ali, que é o operador nosso de caracteres, eu falei para ele, você conhece Cachumba? Ele falou, não, não é do meu tempo, é do seu tempo, que você nasceu em 1920. Por que eu não nasci em 1920? Nasci em 1956. A Cachumba, se o cara não cuidava, não ficava em repouso, a Cachumba descia para o saco escrotal. O nome é esse mesmo. E aí a pessoa ficava, não conseguia se reproduzir mais, ficava estéreo e ficava rendido com um aumento do saco escrotal muito grande. Aí eu falei, você sabe por que você não conhece? Porque hoje tem vacina para Cachumba e todo mundo toma vacina. E aí tem pai que não quer vacinar contra poliomielite, não quer vacinar contra sarampo. O que é? Vocês sabem mais que a ciência? Desculpa, hein? Mas esse é o meu discurso. Porque aí o cachorro dele, ele vacina. O gato dele, ele vacina. O boi dele, ele vacina. Mas não quer vacinar o filho. Depois, não vou aqui fazer ninguém pagar a língua. Você tem um filho que contrai uma poliomielite ou a poliomielite volta porque já foi extinta? E aí você vai dizer para mim que não tem nenhuma responsabilidade. Oh, mulher, para com isso. Falei, Joyce. Foi só para começar por aí. Como é que surgiu essa ideia? Exatamente. Você está corretíssimo aí na sua colocação. Isso é um absurdo, né? Inclusive doenças como você mencionou, a poliomielite, o sarampo, completamente erradicados e voltando agora. Isso é ignorância, falta de informação. E infelizmente pessoas que acessam fake news, né? Que hoje em dia tem tantas na internet e acabam optando por uma, conforme você falou, uma total falta de responsabilidade com seus filhos. Porque as vacinas são importantíssimas. Eu, no Instituto Melhores Dias, nós temos programas de educação em saúde no Brasil todo. E isso a gente vem falando com muita acuidade o tempo todo. Vacina é muito importante. A criança nasce, ela tem que ser vacinada porque ela não tem como reagir aos vírus aí que estão circulando. E ela tem que ser vacinada para poder ter essa proteção. A vacina da hepatite, a tetravalente, cachumba, febre amarela, enfim, todas essas vacinas extremamente importantes. E a gente vê com muita tristeza essas pessoas que acham que não devem vacinar. E os discursos completamente estapafúrdios. É um negativismo contra a ciência, né? Exatamente. Eu não sei como é que... Exatamente isso. É um negativismo contra a ciência. Você tem a cartilha aí, o livrinho? Eu sei que você não é autora, você está fazendo a divulgação. Ah, a gente tem umas imagens aqui. Olha lá. Deixa eu ver aqui. Pacto pela vacinação. Está o Zé Gotinha ali atrás. Isso. Aquele Zé Gotinha. Esse pacto foi coordenado pelo Conselho Nacional, do Ministério Público, e através do Conselho Municipal aqui de São Paulo, da criança e do adolescente, que nós somos parceiros, temos vários programas em parceria com o Conselho Municipal, estamos divulgando essa iniciativa. E a gente viu a importância, é uma tristeza ver o Brasil retroceder num assunto que ele já tinha avançado e erradicado doenças, retroceder dessa forma. Não podemos fazer isso com a nossa população, não podemos fazer isso com as nossas crianças, que é o futuro do nosso país. E você vê, nós somos um canal voltado ao agronegócio e o assunto vacina aqui está toda hora circulando. É vacina contra a febre afitosa, é vacina contra a doença de gumboro nas aves, é contra a gripe aviária, é contra a peça insuína, enfim. Se você não tem isso aí, você tem o rebanho e a produção dizimada, né? Então, e no ser humano é isso. Agora, parece que o ser humano, eu não sei. Eu acho que tem gente que acha, que vê filme da Idade Média e acha que aquele castelo medieval que aparece lá no filme de Hollywood é bonito. Bonito nada, meu amigo. Aquilo era uma sujeira, o cara morria com 30, 35 anos de idade de tuberculose, de problema de sífilis, de problema de mal alimentação, falta de higiene, diarreia contínua. Aquilo lá só é bonito no filme de Hollywood. A vida era um horror naquele tempo. Não é isso? As vacinas mudaram tudo. Mudaram tudo. E eu acho que essa questão toda de higiene, que a gente viu tão importante agora quando teve o Covid-19, é algo que nós, há anos, a gente fica batendo nessa tecla, a importância de lavar as mãos, a importância da higiene e a importância das vacinas e obedecer o calendário das vacinas. E isso, aqui no Brasil, a gente tem o grande atributo de poder fazer isso gratuitamente. Então, assim, não tem desculpa. Não tem desculpa. O Joice, as pessoas redescobriram que é importante lavar as mãos para a higiene e para não contrair doenças ou não transmitir doenças a partir do medo da morte pela Covid. É impressionante isso. A gente, às vezes, vê pessoas em áreas aí ligadas a cuidados pessoais, medicina, que não tomavam os devidos cuidados. E aí, vai manipular um paciente de um para o outro, acaba passando, vai curar a pessoa de um problema, acaba passando outro problema. Então, vamos acordar, né, gente? Essa cartilha, essa historinha em quadrinho, como é que as pessoas podem obter isso aí, Joice? É distribuição gratuita? É gratuito, inclusive tem o link que você pode abaixar, tem também o QR Code, né, que você, com qualquer celular, pode acessar e, através dele, se vocês até depois quiserem colocar na tela o QR Code. Ô, João, tem aí o QR Code? Se tiver na última página. Então, tá. Eles vão pegar aqui e vão colocar o QR Code. Tá, pode continuar. Porque aí, com qualquer celular, você acessa isso e tem acesso ao material, o que foi uma ideia muito boa de divulgação, porque hoje em dia, né, todo mundo tem um celular. Quem é que teve a ideia? Quem são os autores? Como é que pariu esse lindo bebê aí? Então, foi através do Conselho Nacional do Ministério Público do Trabalho, mas em parceria com a Fiocruz também, né, que foi quem deu aí todas as orientações. Olha aí, pessoal, o QR Code aí, ó. E vocês, crianças aí que têm pais que não querem vacinar vocês, mas vocês já trabalham muito bem com a tecnologia, porque vocês sabem mexer no celular muito melhor do que a gente. Eu sei, porque eu tenho uma neta de 12 anos, que é um inferno. Pega o QR Code aí, ó, e mira lá, fotográfica, fotográfica e manda pro seu pai, pra sua mãe que não quer vacinar você contra poliomielite, tuberculose, sarampo e não sei o quê. Para com isso, gente. Para com isso. Provisão, vacinação é um direito à vida e à saúde, extremamente importante. E com o comando ali do nosso amigo Zé Gotinha, que virou um símbolo com a campanha da poliomielite, que é coisa da minha infância, a paralisia infantil, que foi erradicada do mundo e hoje corre risco de reaparecer em função desse demérito que se faz contra a vacinação. Aliás, na época da Covid agora, foi um pandemônio, né? Não foi uma pandemia, foi um pandemônio, né? De Deus me livre. Gente falando tudo de cada coisa, tudo errado, nada. Para com isso, gente. Não, não, realmente, é. Não podemos voltar para trás. Ah, porque a vacina da tuberculose demoraram 20 anos para desenvolver. Como é que desenvolveram uma em um ano? Ô, gente, a tecnologia é outra hoje. Antigamente, você fazia um avião parte por parte, punha no ar para ver se ele despedaçava e caía. Hoje em dia, na computação, você faz todos os cálculos, a margem de erro existe, mas é cada vez menor. Vamos acreditar na ciência no mundo? Ou vocês acham que a Idade Média que era legal? Eu sou doido com esse pessoal, meu. Inclusive, no site do Instituto Melhores Dias, a gente disponibiliza ali vários materiais, cartazes de como lavar corretamente as mãos. Tem vários materiais educativos, todos nesse tema de educação e saúde. Muito legal. E estão disponíveis para download gratuitamente. Esse Instituto Melhores Dias é o quê? Uma ONG, uma ONG ou não? É uma associação sem fins lucrativos que há 30 anos trabalha no Brasil todo, em todos os estados. Nós já trabalhamos. Muito em áreas rurais também, norte, nordeste, centro-oeste. Levando sempre projetos de prevenção e educação em saúde. Legal. Quando tiver alguma coisinha para a área rural que você queira mostrar, manda o e-mail aí para o mesmo lugar que mandou, que chegou no meu, deve ter chegado na produção também, mas chegou no meu e eu passei para a produção. Manda para a gente que a gente divulga. Educação é o que faz um país grande. Exato. Educação, educação. E toda essa parte aí faz parte da educação. Obrigado, Joyce. Exatamente. Obrigada, obrigada. E vamos divulgar. Vacina para todos. Vacina. Vacina. Eu já fui três vezes tomar da pneumonia agora para quem tem mais de 60 e não acho no Posto de Saúde. A vacina da gripe. A da gripe já tomei. A cinco da Covid já tomei. Tudo que tinha que tomar na infância, sarampo, cachumba, catapora. Já tomei tudo. Tudo. Vou tomar. Eu tomo uma garrafa de vinho por dia e não vou tomar vacina. Está de brincadeira. Olha, parabéns para o Canal Rural de estar divulgando isso. É o Terra Viva. Muito bom. É o Terra Viva. O nosso é o Canal Rural da Band, porque tem um outro que chama Canal Rural, mas o nosso é o Terra Viva, o Canal Rural da Band. É o Terra Viva Jornalismo. É isso aí. Parabéns ao Terra Viva Jornalismo. Obrigado, Joyce. Até. Obrigada. Um abraço. Tchau. Tchau.